Lá vem o Zé da Roça, com sua turma alinhada Fazendo vídeo pra família, sempre fazendo a piada O Matuto na internet, carrega no peito O sol rachando, tem uma fofoca E se não tiver um ano, ia dormir hoje? O mulher tá limpando o carro, será que ele tem alguma coisa pra me dizer? Vou lá perguntar por aí Eu não vou te levar pro motel Eu vou te levar pro comendo o Matinho E o Grinho cantando E eu te empurrando, empurrando, empurrando E o Grinho cantando E eu empurrando, empurrando, empurrando Eu não vou te levar pro motel Eu vou te levar pro comendo o Matinho Eu não vou te levar pro motel Eu vou te levar pro comendo o Matinho e o Grinho cantando E eu empurrando, empurrando, empurrando E o Grinho cantando E eu empurrando, empurrando, empurrando Eu vou te levar pro motel Eu vou te levar pro comendo o Matinho e o Grinho cantando Que moralidade é essa, hein, Zé? Não tem vergonha na tua cara, não? Que música é essa daí que tu canta, mim? Cocota, não é o forrózinho, hein? E eu te empurrando, empurrando, empurrando E o gringo cantando Cocota, fala aí no hotel, Cocota Bora lá pro matinho Aí, aí juiz a música, né? Me respeita, rapaz Olha bem pra minha cara Tu acha que eu sou mulher de andar em matinho? Cuida não, viu? Faz hora que tu limpa isso daí, só limpa esse pedacinho Tu tá cantando ou tá limpando? Não tô ouvindo dizendo mesmo Respeita, melhor tu me respeitar, viu? Hum, Cocota tá cheia de onda Quando nós começamos a namuriscar Era no mato, era no rio Era debaixo do fogão, era em todo lugar Agora, na hora que fala namuriscar Ela já bota a boca na banca Vou limpar, tá bom Não faz namuriscar não, né? Tá bom Eu não vou te comer no motel Eu não vou te pegar no motel Até esqueci o diabo da música Agora eu quero ver Que aquele vagabundo vai fazer o puleto das minhas galinhas, viu? Sobra Preciso do dinheiro pra comprar o mer Um pouco de jantinho Pega, vagabundo Pra tu fazer o puleto das minhas galinhas Tô roubando tudo Rapaz, mas a senhora é muito engraçadinha, né? O quê? A senhora ainda me chama de vagabundo Como é que a senhora quer que eu faça as coisas pra senhora me chamar de vagabundo desse jeito? É pra tua mente, rapaz Pra trabalhar Não diz nada não, viu? Eu já vou Fica aí não Moral Rapaz, o bandido desse Toda vez que eu faço pra ele Ela tem que dizer alguma coisa A véia da peste Ainda fica me xingando Mandando eu fazer poleiro Pra galinha dela É brigando e ainda exigindo ainda Uma véia dessa não presta Eu já falei pra cocota Expulsar o diabo dessa véia daqui de casa Que eu não quero ela aqui E fora as galinhas Que ela rouba dos vizinhos E diz que é dela Aí agora tá fazendo gaiola Aí que ela vai roubar a galinha mesmo dos outros Rapaz, morra uma véia dessa E cocota, minha irmã Eu vim aqui pra tu me arrumar um pouco de querosene Lá em casa, nem sabe Cortaram minha energia, minha irmã Eu vou ficar no escuro Me ajuda aí Me arruma um pouco de querosene E com a minha maria Se eu tivesse, ela arrumava mesmo Mas daqui também acabou Tuas caminhões aí comprar Pedi pra aquele vagabundo Fazer o poleiro de minhas galinhas Que eu não tô mais aguentando Tô roubando tudo E agora Se aquele vagabundo Teu marido que tá roubando minhas galinhas Ô minha mãe Se acalma, minha mãe Não é ele não Ele vai fazer Fique calma, mulher Será que ele vai fazer? Vai Pois eu vou esperar, minha irmã Eu vou esperar Que eu não tô mais aguentando não Essa roubação de galinha não Eu tô prestando atenção Eu tô Pra mim que é ele Que tá roubando minhas galinhas Pra ele vender E véia Eu não sei Se é o Zé Que tá roubando suas galinhas não Mas eu vi uma pessoa Com uma penca de galinha Amarrada pelos pés Vendendo ali na rua Mas não era o Zé não Era o Léo O Léo Rapaz Pois foi aquele vagabundo Do Zé Que tá Bando pro Léo Roubar minhas galinhas Ei mãe, minha irmã Para com isso Tudo senhora Culpa o Zé da roça, minha irmã Tudo senhora Joga nas costas dele Coitado do Ré Rapaz É seu galinheiro, minha irmã Né Põe ele não Pois é, né Não tem uma fofoca Não tem nada, né? É Então é tu no sol quente Desde que ele tá trabalhando Atrás de fofo Pé doido, né? É, Léo Acho que eu nunca te vi Tu não namora não, Léo Sã? Tu não me vi nem com uma mulher Nem nada Rapaz, tu vem atrás de conversa, é? Rapaz, sabe de uma coisa? Aqui nessa belaga Não tem nada Sabe de uma coisa? Hum Rapaz, eu não namoro não Eu sou gay Eu sou gay Eu sou gay Eu sou gay Ai, eu Tá aí? Fica com o teu carro aí Eu sou gay Eu sou gay Eu sou gay mesmo Ah, deixa eu ir trabalhar Falei pra meu carro Na esquina te vi passar Magrela você vai falar Fofoqueira não para não Tua língua é um furacão Esse rapaz é bom, ó Ai, cocota Eu pensei que eu tava levando Um cheque, mulher Exatamente É doido, é cocota? Eu tô fazendo aqui A jaula pra prender A galinha da tua mãe Esse é? Ela tomou o remédio dela, viu? Tu sabe quando ela toma o remédio dela Ela dorme igual uma pedra E o que eu tenho a ver Com a pedra e com o remédio da tua mãe? Ela tá dormindo lá na sala Na cadeira, viu? Eu tô indo lá na rua Com a mãe Maria Comprar um crerolzinho Que tu não foi E eu tô dizendo Pra tu reparar a mãe Tá, cocota Pode deixar aqui Eu vou reparar a veia do cão Daqui a pouco tu ralar Que ela dorme de boca aberta Eu tenho medo das moças que entra Aí tu fecha assim, viu? Tá bom, cocota Pode deixar Não Tô de mal Fica aí Ai, cocota A da veia dorme igual pedra mesmo A gente pode carregar ela pra onde for Se tivesse praia aqui Eu levava ela pra praia Amarrava uma pedra de 50 quilos no pé dele Jogava ela dentro do mar Aí eu queria ver ela voltar Ela voltava Era a peste que ela voltava Essa veia ainda vai me pagar Essa veia ainda vai me pagar Essa veia ainda vai me pagar Será que eu vou achar água por aqui Pra tomar um banho? Tá muito calor Rapaz, quem é que ele ia colocando? Eu nunca vi por aqui Será que ele fugiu da penitenciária? Eu tô dando uma fofoca Ei, peraí Você sabe onde é que eu posso encontrar água? Porque eu sou novato por aqui em Belágua E aqui em Belágua faz muito calor, viu? Belinho, lavajato do Léo Ele te dá água lá Mas quem é Léo? Belinho, mas cuidado, viu? Por quê? Porque ele é gay, gay e gay Ô, monstro, tem preconceito não Pois é, te dá água lá, viu? Ele é gay Ih, tu já conseguiu a fofoca O Léo é gay Eita, Ré da Pé Agora sim Era pra prender a galinha Tá presa a galinha Aí daí agora, Urubu Eu quero ver Quando acordar Vai ficar enganchada Igual aquele peixe e rei bolso Quando se engancha na rede E eu acho que é bom Daí é pra prender Não se chama mais de vagabundo Eu sou vagabundo É porque eu sou novato aqui E aqui em Belágua faz calor, viu, cara? Ah, meu amigo Do jeito que o sol aí tá queimando Aí tá todo mundo descendo por aí, né, senhor? É, aí eu queria pra você Eu não sei se você pode Mas eu queria um pouco de água Pra me levar lá pra minha casa Que eu tô querendo me banhar muito Ah, tu quer água Sou, né, não leva a mal não Mas daqui não, senhor Vai bem ali no banheiro ali Que no banheiro você banha mais à vontade Vai lá, pode ir lá Não, senhor, não, não, não O que foi? Não, eu não tô nada contra Eu não tô nada contra a pessoa que é gay Mas eu sou casado Sou casado O que que tu quer dizer com isso? Não, rapaz Pode ficar à vontade Tem um banheiro ali Tem sabonete Tem a bucha Pode ir lá, pode ir lá na porta Pode entrar, fica à vontade Vai lá, vai lá, vai lá Não, senhor Se você me deixa com a estrangeira Eu não gosto disso Eu não gosto, eu não sou nada contra Eu sou casado, eu sou nada contra Menina, tu tem certeza disso? Eu tenho certeza, certezíssima Ele é gay, gay e gay É magrela, meu irmão Pô, nós também é passada com a fofoca dessa Magrela Mas eu nunca vi ele com mulher nenhuma Pois é, eu também fiquei surpresíssima Foi surpresíssima Menina, tu tem certeza disso? Ótimo, vai andar inventando corrada dos outros Nunca nessa vida, ele é gay, gay, gay e gay Não, mas não estou dizendo com a Maria Você foi da bocadinha, né? Desacreditando da menina Que ela está dizendo que ele é gay, mais gay Juntos mais gay, o que a senhora ainda está Com a Maria, minha irmã? Você foi da bocadinha, né? Meu irmão, eu tô pléxplex A senhora já doeu ele com alguma mulher? Eu nunca vi Pois é É, viu? Eu tô pléxplex, pléxplex, pléxplex Pois é, isso aí Marrela, ainda bem que tu exige Pô, a conta de se empapar pra nós Eu nem gosto assim, mas ele disse assim, 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 assim Eu... Isso aí, pois é, também É, mas se não fosse tu, nós não íamos saber nunca Não é? Porque a filha namora com ninguém, né? Porra, magrela Gay, gay e gay Cocota! Cocota, vem me soltar, Cocota! Hoje eu estou presa aqui Foi ver aquele urubu que me fez isso aqui comigo Chega, Cocota! Irmã, eu tô te falando que ela é gay, gay, gay e gay Tô te falando Eu sabia que aquela loura era uma gay incubada Eu sabia Ei, vim, tá sujo, ó Hã? Vem que tá sujo desse lado Aonde? Vem aqui, vem, vem Calma aí, só Mas é que tá sujo, moço Só te acalmou, deixa eu terminar a moto Eu vou deixar a moto no braço, não quero o braço É, mas tá sujo Aonde, só? Aonde é que tá sujo? Vem ver Aonde? Só, vem cá Tu gosta de empinar a moto, né? Como é que tu empina a moto, cara? Que eu não tô entendendo esse negócio Com a Maria, a senhora tá vendo o que eu tô vendo? Porra Quem é aquele que tá mauleu? E com a Maria agora ser namorado dele, mulher? Eu acho que é mesmo que eu nunca vi por aqui E mulher, ele deve ter saído do armário muito rápido, mas não é isso com a Maria Eu devia me duvidar que temos um jeito mesmo com a Maria Quando ele se revelou muito간, vim embora Vim embora, irmã Vim embora, vem embora Mentira, a Magrela não acredita nisso não E Zé, eu tô te falando, ele é gay, gay, gay É bom que tu tem uma pareia agora, viu? Oxi. Tá vendo? Tu tá escutando isso, Zé? O quê? Alguém tá gritando. É o vento. É a veia. Que veia? Ah, deve ser a veia do cão. Ela toma remédio. Quando ela toma remédio, ela fica se gritando doidinha. Ela fica vendo coisas. Ela vê alucinações. Ela grita assim, é. Deixa o Zé de saber pra lá, mas me fala a verdade. O Léo é gay. Eu tô te falando, ele disse que ele é gay, 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 gay. Não acredite-se não. Tá fazendo pão agora, né, velho? É, agora tá. Olha, a loura e a morena. Ih, ó. Olha aqui. Rapaz. Ei, Léo, fala logo, Léo. Você é teu namorado, né, Léo? O quê? É teu namorado, né? Quem? Esse aqui. Rapaz, mas vocês não tem o que fazer, não, rapaz. Rapaz, eu vou varrer a casa de você, rapaz. Conta logo a verdade aí pra nós, Léo. Que verdade, rapaz? Eu tô lavando a moto do rapaz aí, rapaz. Esse é um amigo meu lá de Urbano Santos, doida. É o meu namorado de Urbano Santos. Ei, Léo, não precisa ter cerimônia, não, senhor. Te descobre logo. Esse é teu namorado sim. Esse, senhora, eu não gosto dessas coisas, não. Eu namoro é com mulher, senhora. Eu tenho meu namorado, senhora. Ah, por favor. Aí, não quer contar pra nós? Bora. Conta logo, Léo. Rapaz, esse, eu não vou mais lavar a moto mais. Esse, eu sou alguma coisa tudo, não é só meu amigo, não, senhor. A mulher também é boa, né? Então, é, rapaz. Rapaz, mas a gente vê cada coisa, né, vindo lá da casa dela. Eu acredito que nunca aconteceu isso na Belaga pela primeira vez, velho. É doido, caramba, mas o pessoal aqui gosta de coisa, viu? Agora, pronto, não pode chegar um cabelovo que eu sou namorado. Ah, rapaz, depois eu vou participar. Eu vou participar por maldito dela, tu vai bem. Ei, vagabundo! Me solta daqui, seu urubu! Eu não tô mais aguentando aqui, não, rapaz! Hum, Léo. E esse teu namorado aí, me apresenta. É o que? Até tu, Rosilene. Tô sabendo que tu tá bancando. Ei, senhor, não liga pra nada, não, senhor. Esse pessoal aqui são tudo doido. Não liga pra nada, não. Ixi. Deixa o pessoal falar. Rapaz, ele tá bancando o cabão aí, hein? Hum, esse porco. O que é que tu quer, Rosilene? Ixi, ela tá com ciúme. Calma, eu tô só me chegando. É, rapaz, rapaz, isso aí tá virando é mulher. É, rapaz, quem tá aqui falando esses negócios, esses negócios aí, tu? Ah, gente, a belaga todinha já sabe. É o que, rapaz? A belaga toda já sabe. Rapaz, tu é doido. Ei, velho, agora eu vi coisa. É, o que que anda com essas conversas aí, Rosilene? Não, o povo aí que tá comentando, né? Não, quem que tá comentando? Olha, o que foi que eu te falei? Aquela minha, ela te fez pergunta, não fez? Aquela amagrela, uma tarde amagrela. Maria, minha irmã, como é que nessa cidade não tem queirozinha? Não tem queirozinha. Eu dormi no escuro, mano. Lá em casa, minha irmã e eu. Como é que aconteceu alguma corra com a mãe? Como é que aconteceu alguma corra com a mãe? Como é que a mãe vai morar? Socorro, alguém me tiver aqui. Porra, meu Deus, por dentro do que foi? Mãe, quem vai fazer isso com a senhora? Só vai ter aquele vagabundo, minha filha. Porra, meu Deus. Porra, minha mãe. Porra, como é que a mãe vai ajudar a gente? Porra, qual pode com a mãe essa aqui, minha irmã? Porra, como é que a mãe está aqui, minha irmã? Não aguenta mais esse calor aqui, tá nessa porra. Porra, minha mãe, puxa, minha irmã. Mãe tá morrendo, porra, minha irmã. Será que ele tem coragem? O mamar e a mãe, o Eugelinho, me paga. O Eugelinho, me escapa agora, meu Deus e agora. Puxa com o mamar e a mãe. Ai, meu Deus. Mãe, honra, véi. Sai, meu irmão. Eu sou agroneada. Pai, honra. Ai, honra, minha irmã. Graças a Deus, minha filha. Porra, está bem, véi. Minha mãe, mas se for, você não sabe dar roça o Eugelinho. Você não viu quem foi, não? Pô, patentei, aquele vagabundo. Minha mãe, ela tomou o Eugelinho dela. Quando ela toma, ela dorme. Eu estava dormindo aqui, quando acordei, ela estava presa. Pô, meu Deus. Minha mãe, ela dorme. Minha mãe, ela dorme. Minha mãe, ela dorme. Felicidade, o bicho era sua lira mesmo, onde cria vergonha na cara. Felicidade. Dona Leone, você aceita o senhor Fernando como a sua futura esposa? Responde, meu bem, responde. E já vê que eu tô fazendo o mesmo aqui. E como é que eu vim parar no vídeo do Céu da Roça? Ah, só que meu caro. Tu deixa de ser fresco, barriga de 200 litros. Agora os dois podem se beijar. Leo, 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 Leo. Sai, sai, sai daqui, rapaz, sai. Eu tava solena, besteira, de tanto pessoa falar que eu sou gay. Eu tava solena, besteira, rapaz, eu não perco.